Ainda pequeno eu perdi meu pai Da ideia não sai nem que eu queira tirar Parece que eu escuto sempre alguém falando Fazer preparando que o rosto ia buscar Parece que eu escuto sempre alguém falando Fazer preparando que o rosto ia buscar A história eu sei o quanto que eu sofri Mas eu consegui me sobreviver Eu nunca usei droga e não tenho vício E o meu compromisso é cantar pra vocês Eu nunca usei droga e não tenho vício E o meu compromisso é cantar pra vocês É uma tristeza que eu levo no peito E não tem mais jeito, eu não pude vencer Não tenho alegria e nem liberdade Não tenho vontade também de viver Não tenho alegria e nem liberdade Não tenho vontade também de viver Fiquei sozinho, mas segui em frente Com pouca gente pra me ajudar Hoje mais velho ficou pensativo Não sei o motivo de ele se ensinar Hoje mais velho ficou pensativo Não sei o motivo de ele se ensinar Tem quatro de junho de setenta e nove Seu peito comove quando eu tô lembrado Ouvir um disparo e entrei no galzão O seu coração já tinha parado Ouvir um disparo e entrei no galzão O seu coração já tinha parado Foi uma depressão que ele deu o fim E passou pra mim e não quer me lançar Peço pra Deus que me dê uma mão Senão meu coração é capaz de parar Peço pra Deus que me dê uma mão Senão meu coração é capaz de parar E aí Legenda Adriana Zanotto